Música So bisi anye anya misi ebeye iye Fawa numasem kansem pa maho Na ujidya kasa enyawa kasa enyawa na ebe So bisi anye anya misi ebeye iye Fawa numasem kansem pa maho Na ujidya kasa enyawa na ebe Kasa enyawa na ebeye iye 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 Tô tentando, tentando um grande Tô tentando, tê-tê-tê-tê-tê Tô tentando, tê-tê-tê-tê Tô tentando, tê-tê-tê-tê-tê-tê O amor não acasalou su rewind Se vos não amigos que faze entrasado pelo alto E todos os vinte. Então eu não dedico fora comer pelo picador Olha aí tu dois me dinheiro A consciência desta vida Porque você não acordou Não vai parar de desmerdar Ser o amor não acudio com 10 Masa matanfunti, ujidia kasa enya hoa, enya hoa na ebe Kasa enya hoa, na ebe, mini Kasa enya hoa, enya hoa na ebe Unyemi uemre mabia Kasa enya hoa, enya hoa na ebe, yeah Chana bacha esweka Kasa enya hoa, enya hoa na ebe, ye Kawakumatu yamo Kasa enya hoa, enya hoa na ebe Kasa enya hoa na ebe, ye Fajidia kasa enya hoa, enya hoa na ebe Sonipwa kanyamikayo Kasa enya hoa, enya hoa na ebe Nami cabrinho Cosa é Nia 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 Cosa é Nia 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 Nia